Um dos motivos, a própria fragilidade mental do brasileiro, ajuda nisso, porque numa sociedade onde todo mundo está inseguro, todo mundo está querendo se garantir. A maneira lógica de garantir é o que se chama um emprego estável, e não há outro emprego mais estável do que um emprego público, que vai garantir a sua carreira, o seu plano de carreira e a sua aposentadoria. Então, este é o grande sonho do Brasil, você pega para um menino de 5 anos, o que você quer ser quando crescer? Aposentado. Então, as pessoas vão estudar e até vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, em busca disto, daquela maldita garantia do emprego, é só isso que estão querendo. Então, vale bom, o negro que está tão preocupado com isso, com a sua carreira, com o seu emprego, com a opinião dos seus colegas, ele não vai parar para absorver a cultura do país onde ele está. Quer dizer, não ter abertura suficiente para isso. É isso? Para você ter essa abertura, você precisa estar se sentindo à vontade. Para se sentir à vontade, você tem dois jeitos. Ou você é milionário, ou você não liga para nada. Não é isso? Então, você vai esperar até ficar milionário, vai demorar algum tempo. Então, eu sempre, por exemplo, 50 anos, adquiro a seguinte, eu adoto a seguinte linha de conduta. Eu faço o meu trabalho, e o resto, domino os providêbidos. Deus vai botar o dinheiro no meu bolso. Eu não tenho que fazer plano de carreira, eu não me preocupo com o dia de amanhã. E olha, quer saber? Nunca falhou. Às vezes está sendo grossas, às vezes é melhor um pouquinho, mas... Eu não sei quem inventou aquela prece, mas acho maravilhosa. Senhor, livai-me da pobreza e da riqueza. Então, essa prece sempre foi atendida. Eu nunca fiquei pobre e rico. E não precisava me preocupar com tudo isso. Então, se você entendeu que as coisas funcionam assim, tem uma cultura estrangeira, porque você tem real interesse no lugar onde você está. Você quer realmente conhecer as pessoas, saber o que elas pensam, o que elas sentem, como é a vida ali. E você tem uma curiosidade, por assim dizer, amorosa. Você não está ali com preconceito, querendo julgar, querendo reclamar que as pessoas são diferentes de você. Você quer realmente conhecer. E eu acho que em todo lugar que eu morei, eu sempre fiz isso. E, graças a esse negócio, pude absorver muita coisa. A cultura hispano-americana, a cultura francesa, a cultura americana, e assim por diante. Então, eu tenho vários pontos de comparação. Eu acho que, por exemplo, o tempo que nós passamos na Romênia foi muito útil, porque é um país muito mais pobre do que o Brasil, um país com problemas muito piores do que o Brasil, e com uma intelectualidade monstruosamente preparada, e aberta a toda a circulação de ideias na Europa. Na verdade, os romenos estavam até mais preparados que os outros. Por quê? Porque eles sabiam que eles não eram ninguém, então o que eles faziam? Convidavam todo mundo para ir para a Romênia para ensiná-los. Então, o que tinha de melhor na Europa se reunia na Romênia. Então, se comparar isso com o Brasil, era uma coisa que chegava a ser deprimente, porque esses caras aqui, eles não têm onde cair morto, e no entanto, eles são muito mais inteligentes e preparados que os brasileiros. Nesse sentido, vocês procuraram meus artigos, tem muitos deles que tratam exatamente desta coisa, da psique brasileira. Eu nunca dei um tratamento sistemático, o negócio não tem a menor presunção de fazer uma tese universitária a respeito, mas, ao longo dos meus artigos, se espalham dicas que podem dar muitas teses universitárias. E uma dessas dicas é a que estou publicando neste artigo que vai sair esta semana no Diário do Comércio. O artigo chama-se Da Mediocridade Obrigatória.